Oh São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Oh São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. O Senhor intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Oi, Juju. Oi, Lilica, bom dia. Bom dia pra você também, tudo bem? Tudo bem, eu só tô meio triste porque essa pandemia não passa logo. É verdade, Juju, mas temos que ficar em casa, temos que usar máscara, usar o álcool gel, porque assim a gente se previne, né Juju? É mesmo, eu tô com saudade dos abraços. É verdade, mas logo logo a gente vai abraçar sim, se Deus quiser a gente vai tá abraçando os nossos amiguinhos, as nossas amiguinhas, não é mesmo? É mesmo, Deus te ouça. E você prestou atenção no evangelho de hoje, Juju? Que tá falando com os corintianos? Não, Juju, hoje é a festa de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, você sabia que hoje é dia do Papa? Eu nem sabia que o Papa tem dia. É, tem sim, vou chamar o padre pra explicar pra gente, o que que você acha? Ai, é melhor mesmo, assim a gente não fica meio confusa. É dia do Papa, dia de São Pedro, dia de São Paulo, como é isso, né? Dia de muita gente. Verdade, vamos perguntar pra ele então? Vamos. Padre Daniel. Bom dia, Lilica. Bom dia, tudo bem com o senhor? Eu estou bem, e você? Eu também tô bem, graças a Deus. Que bom, bom dia, Juju. Bom dia, padre. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, o que vocês estão discutindo aí? Então, eu tava falando pra Juju, padre, que hoje é festa de São Pedro e São Paulo, não é? Exatamente, hoje a igreja celebra a festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas sobre as quais a igreja está fundada. Hum, e o que que tem a ver isso com o dia do Papa? Então, São Pedro, como nós ouvimos no Evangelho, a ele ficou confiado a igreja de Jesus Cristo. O Cristo disse pra ele, Pedro, você é a pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. E como ele então é conhecido como o primeiro Papa, hoje a gente celebra também o dia do Papa. E como chama o nosso Papa? Eu sei, eu sei. Como que é? Papa Francisco. Muito bem, parabéns. E Pedro, Paulo, como que eles foram assim? Como que foi a história dele, padre? Eu gostaria muito de saber, eu adoro saber a história dos santos. Muito bem. Você conhece alguma coisa sobre Pedro? Ah, Pedro. Ah, lembrei, não foi aquele que curou a sogra? Exatamente. Coitado, curou a sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Muito bem. O que mais de Pedro? Lembra? Ah, Juju, o que que você lembra de Pedro? Ele negou Jesus. É, ele também é conhecido como aquele que negou Jesus. Quantas vezes? Três vezes. Três vezes. Mas também, exatamente, mas também Pedro é aquele que disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então, acredito que muito mais por esta prova de amor dele a Jesus, a gente deve lembrá-lo do que essa sua negativa, né? É que a gente tem as nossas fraquezas mesmo, né, padre? Exatamente. Às vezes a gente tem medo da missão, das consequências. Então, a gente pode, às vezes, não assumir inteiramente. Mas, Pedro também, ele testemunhou esse grande amor por Jesus. E Jesus conhecia o coração dele, né? Exatamente. Jesus conhece aquilo que, de fato, nós sentimos. Por mais que, às vezes, as nossas atitudes digam o contrário, Jesus nos conhece inteiramente. Conhece por dentro a nossa verdade. Uhum. E de São Paulo, o que que vocês conhecem? Então, eu sei tão pouco de São Paulo. Ele viveu com Jesus igual Pedro? Não. Então, São Pedro e São Paulo, eles estão em momentos bem distintos da história de Jesus. São Pedro, sim, foi chamado pelo próprio Cristo. Simão era um pescador e esteve ali no convívio com Jesus. Já São Paulo é num outro momento depois da ressurreição de Jesus. Ele não era, a princípio, um cristão, mas se tornou cristão e passou a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Poxa vida! E ele também tinha um outro nome, igual Pedro, né? Exatamente. Ele tinha um outro nome. Ele se chamava Saulo. E ele era perseguidor de cristão. E de perseguidor, ele se tornou um dos maiores anunciadores de Jesus. E saiu para anunciar a todos os povos. Passou em várias cidades diferentes. Foi aonde o povo não acreditava e não conhecia Jesus. E lá anunciou Jesus Cristo. Ah, entendi. Ah lá, Juju. Pergunta então para o padre aquilo que você falou do Corinthians lá. Corinthians? É, Paulo era corintiano porque ele falou para os corintianos. Ele falou para os corintians. Ah, então. São Paulo não era corintiano porque naquela época não tinha corintias. Mas ele seria corintiano porque é o melhor time. Ah, tá, tá bom. Imagina. Então, quando a gente fala de corintias na palavra de Deus, nós estamos falando dos povos que viviam na cidade de Corinto. É uma cidade com este nome. Então, quando a gente ouve na palavra São Paulo aos corintios, é São Paulo escrevendo a este povo que vivia na cidade de Corinto. Que não eram corintianos. Agora entendi. Então, São Paulo escreveu aos corintianos, mas também aos palmeirenses, aos são paulinos e assim por diante. A todo o povo de Deus. Viu, Juju? Você entendeu, né? Então, quem nasceu em Corinto eram os corintios. Não é? Isso, exatamente. E São Paulo, então, escreveu cartas para eles? Escreveu cartas orientando aquele povo como eles deviam viver a partir do conhecimento que eles tiveram de Cristo. Então, São Paulo esteve orientando aquela comunidade. Como ele não podia estar em todas as comunidades, São Paulo escreveu várias cartas. E uma delas, duas delas, na verdade, que nós temos na Bíblia, foi dirigida a este povo da cidade de Corinto. Ah, então quando fala que São Paulo escreveu as cartas, aquelas aos hebreus, aos gálatas, eram os povos daquela época, padre? São comunidades que os apóstolos foram formando e depois, para manter aquela comunidade unida, animada, São Paulo ia escrevendo cartas. Talvez muito parecido com aquilo que o Papa faz hoje. Ele vai escrevendo cartas aos povos, a toda a igreja, para animar na fé, para dar orientações e assim por diante. Poxa, que legal, você viu, Juju? Como a gente aprendeu bastante hoje. Então, você vê que nem tudo é perdido. Verdade, ele era pecador e foi um grande seguidor, né? Um grande exemplo. Exatamente, de um grande pecador, perseguidor, ele se tornou um grande, um dos maiores anunciadores de Jesus Cristo. Vocês conhecem a história de Paulo quando ele seguia para Damasco? Não, conta para a gente, eu não conheço. Ele seguia para Damasco, junto com toda a sua comitiva. Então, uma forte luz vem em direção a ele e, então, ele caiu prostrado no chão. Muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas, na verdade, nada fala de cavalo na passagem, né? Mas ele caiu prostrado no chão e, então, a partir daquele momento, ficou cego por três dias e, depois, ele teve um encontro com Jesus e, então, se converteu. Então, de perseguidor a um grande anunciador. Puxa vida, Juju, olha que história. Ele ficou cego igual Zacarias, né, padre? Exatamente. Nossa, que história bonita de Paulo. Na verdade, Lilica, Zacarias ficou mudo. Ah, é mudo, é mesmo. Então, não é cego. Não é cego. Quase pegou o padre. Quase, pegadinha, hein, padre? Pegadinha, né? Não, eu esqueci mesmo. Entendi. Que legal. Então, hoje, quando a gente celebra São Pedro e São Paulo, o Dia do Papa, é uma grande oportunidade para a gente rezar por toda a igreja. Porque São Pedro e São Paulo, como nós ouvimos nas duas leituras de hoje, na primeira e na segunda, eles foram perseguidos por terem anunciado Jesus Cristo. E, assim também como eles, o Papa Francisco hoje é perseguido, é atacado, é criticado, porque ele anuncia Jesus Cristo. Então, é um dia da gente rezar também pelo Papa, para que ele não desanime na missão, para que ele continue perseverante para anunciar Jesus Cristo. Pois, como nós também ouvimos no Evangelho de hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a gente precisa continuar em oração, assim como a comunidade continuava reunida, orando, mesmo quando Pedro estava na prisão. Então, que a gente continue rezando, para que todos aqueles que, assim como nós, são igreja, continuem animados na fé, mesmo diante da perseguição. Temos que rezar muito pelo Papa, então, né, Padre? Com certeza. E vamos começar rezando por ele agora? Vamos! Então, vamos pedir a Maria, que é a grande rainha dos apóstolos, rainha dos discípulos, para que ela também intercida pelo nosso Papa Francisco. Vocês puxam? Sim! Podem começar, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Muito bem. Vamos embora, então, aproveitar o nosso domingo, e ter uma semana muito abençoada. Vamos! Então, tá bom. Fiquem com Deus, tchau, e até semana que vem. Amém! Tchau, Padre! Tchau, meninas! Tchau, criançada! Tchau! 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 Tchau, 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 tchau. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor, irmão, vem, ajude-me, irmão, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor, A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor Irmão, vem, ajude-me, irmã, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor Irmão, vem, ajude-me, irmã, vem, ajude-me a edificar a igreja do Senhor